Bom, amor, primeiro eu preciso achar alguma coisa pra eu comer. Tem que mostrar isso, né? Não tem nada a ver. Você vive comendo. Vai com a capnudas ali pra você comer. Não vou tomar, não vou comer, não vou fazer. Tá boa, Capiá. Como é que tu fala com a mãe? Amor. Não, 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 não. Meu Deus. Amor, você estende a roupa pra mim que eu tenho que trabalhar? Não, né, eu tô saindo três horas já. Tem que levar três vidros, eu vou fazer uma roupa. Mas tu não me ajuda com nada na casa, né? Aí eu só me fiz a roupa ali. Eu lavei a roupa, só me fiz a roupa. Tá vendo? Eu não posso pedir nada, além de limpar a casa, além de resolver tudo sozinha, ainda vou trabalhar fora e ele não ajuda com nada. Tá vendo, né? Tô pegando a realidade, né? Uhum. Beleza, é assim. Não, eu faço. Eu ainda vou ter tudo de Uber, né? Porque você não vai poder me levar, né? Eu tô falando que eu faço, não faço. É mentira, porque eu cheguei em casa e vou mostrar a realidade, que a roupa não vai estar estendida. Vamos pedir Uber? Vamos. Eu vou pedir Uber. Olha o outro comendo, vou atacar. Agora eu vou trabalhar, olha o outro fazendo... E me comendo? E ninguém, ninguém, ninguém empurra a casa, ninguém fez nada, só eu correndo. Tô fazendo um trabalho. Então vamos trabalhar. Hoje eu vou mostrar pra vocês o meu trabalho, que vocês tentam pedir pra eu falar o que que eu faço, do que que eu trabalho. Então hoje eu vou mostrar tudo. Bora lá. Bora lá, vamos chamar Uber. Fala, galera. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal. E eu já tô rindo, porque eu não tô acostumada a gravar aqui. Eu não sei como é que vai ficar o solo, fica meio um extra, assim, né? Vai. Porque a sala tá meio vazia ainda. Mas hoje estamos aqui para mostrar o meu trabalho, que vocês tentam pedir pra que eu mostrasse. Mostra a sala aí, Matheus. É pequena. É pequena, mas é aconchegante. É bonitinha. Tem nosso espacinho de café. Tem nosso espacinho que tá começando a ser montado da beleza. Tem os produtinhos da minha sócia, né? Que trabalha com a Mary Kay, que é a Ju. O Instagram dela vai estar aqui na descrição também, se vocês quiserem em contato com ela. Nosso espelho, o nosso espelho tem que ser colocado na parede. Vai ter que ter um papel de parede aqui ainda. A gente está adaptando. Tem que pôr ar-condicionado, tem que pôr muita coisa. Mas eu vou mostrar pra vocês o que eu faço nessa sala. Agora eu vou arrumar as coisas pra poder atender e receber a minha cliente de hoje, que na verdade é uma cliente modelo. Ela vem pra mim poder fazer o meu trabalho nela e poder divulgar o meu trabalho. Que na verdade já tá meio parada, né? Porque eu tô tendo tempo. É. Gente, é uma paixão pra desenvolver por esse trabalho. Só que ou eu escolho, no YouTube eu escolho isso aqui. Porque não tá dando tempo de conciliar os meus. Eu só tô conseguindo cuidar das minhas modelas. Eu não consigo atender uma cliente. Só os modelos. Uma cliente, só os modelos. E mal e mal, mas vai dar certo. Eu não vou desistir desse sonho. Eu vou continuar tentando conciliar os dois e daqui a pouco tudo vai dar certo. Então agora vocês assistem eu preparando tudo aqui pra receber. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 E a gente deixa um pouquinho isso aqui, eu vou passar bem pouquinho porque são só alguns fiozinhos. Quando é muito a gente tem que passar bastante, parece que o olho dela tá sangrando, porque essa pastinha aqui é vermelhinha. Então parece que ela tá sangrando, mas hoje eu vou passar bem pouquinho, porque é só alguns fiozinhos, ó, esses aqui, ó, grandinhos aqui. E depois eu volto mostrando pra vocês a colocação dos fiozinhos. Agora eu tô no processo de colocar... Ih, minha filha tá sentando já rapidinho, ó. De colocar o fiozinho nos fiozinhos dela. Um por um. Aí a gente isola... Trava quanto tempo é assim? Olha, quando eu tô bem treinada, fazendo bem assim, bastante, uma seguida da outra, eu consigo fazer até duas horas e meia. Mas agora meio que treinada, do jeito que eu tô, eu tô levando quase três horas, quase o tempo de início de quando eu comecei a fazer. Mas é o tempo esperado. Da última vez eu demorei o dobro, eu demorei quase quatro horas, mas é porque a gente tava mexendo muito, muito, porque eu tava fazendo um teste. A gente também salvou falta. Também a gente pode falar, né? Nossa. Depois eu mostro o resultado pra vocês. Isso aí. Bom, gente, já terminamos. Esse que eu tô usando agora é um nanomister, que ele sai um oizinho bem geladinho. Ah, vamos olhar a câmera. E é pra ajudar a secar a cola. Os fiozinhos. Depois a gente vem com ele em cima. E com o ventiladorzinho pra secar bem. E esse é o método fio a fio. Agora vocês vão ver o resultado quando eu tirar os pedizinhos dela, pentear. E aí a gente vai mostrar. Cílios é uma coisa com o fio de cabelo. Quando eu demieço que o cabelo dói, imagina o cílios. Nossa. Vamos puxar um fiozinho de cabelo assim, sente dor? Imagina o que é mais sensível. Tá preparado? Se você está preparada, pode se ver boneca. Cílios. É trabalhoso, gente. Mas vale muito a pena. Tanto pra gente que vê o resultado. Olha lá. Olha como realçam o olhar, gente. Meu Deus. É uma coisa super natural e que é muito massa. Aprenda a fazer mimi. Eu preciso também fazer mimi. Depois de uma guerra pra fazer a janela. Eu vou de uma guerra pra fazer, né? Não acabei de ver os meus cílios. Que Deus do céu. Então, galera. É esse que foi o vídeo de hoje. Eu mostrei pra vocês um pouco do meu trabalho. Que vocês pediram tanto pra mostrar. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like. Se você não é inscrito, se inscreve. Ativa o sininho bem bonitinho. Pra receber todas as notificações. E a gente já tá chegando. Nossa, tá faltando muito pouco pra gente bater. Nossa, estamos esperando a 100k aqui no YouTube. E o meu aniversário tá chegando. Pra quem tá perguntando a data. Que é o 27 de março. No próximo sábado. Na outra semana ainda. E a gente vai fazer uma festa top. Pra comemorar esses 100 mil. E o meu aniversário. Então, muito obrigada por ter assistido esse vídeo. Até o final. Então, ela não isoleu. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti